MÚSICA 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 Que é que hoje... Temos... P незáenz безопасности deします O que thank you Tem para ofrecer a Cils hoje Poderá ser o dia da sorte ? Será ? Não sei... Uma coisa que vocês disseram Que se a Cils vai ter intenção � VIP é que normalmente o meu vídeo Sai na altura em que se termina o FUT... Mystery Pack Porqueooo Oραz deдаro minério Uma hora depois O que o Cils vai fazer é Pôr o vídeo um pouquinho Mais cedo Ok amigos Vocês ao invés de lançar Às 5 horas o vídeo Então estes vídeos Do Footmas Mystery Packs Vão sair Às 4 da tarde E assim Vocês quando sair o vídeo Vocês têm tempo suficiente Para tentarem fazer Se quiserem A equipe igual Do Sils Isto é Se não tiveram conseguido fazer Entretanto Durante aquele tempo Que todo tiveram Ok Percebeu mais ou menos A cena Então a partir de agora Estes Footmas Mystery Packs Vão sair Todos os dias Às 4 da tarde Até a EA Se fartar Mandar packs Destes manda packs Ok amigos Enquanto o Sils Também os conseguiu fazer E conseguiu decifrar A situação Temos para já Eles não têm dificultado Muita coisa É baratinho amigos Vocês conseguem sempre Recompensas acima do dinheiro Que gastaram O Sils Hoje mais uma vez Vou conseguir Isto é Na minha equipa Não gastei Sequer 3 mil coins E vocês vão já ver Qual é essa equipa Vocês podem procurar Os jogadores Que o Sils Utilizou São baratinhos Garantidamente No mercado Vocês conseguem Fazer mais ou menos Agora O Sils Se faz com o que? Com os jogadores Que vocês têm no plantel Por isso é que Fazerem igual O Sils É muito relativo amigos Vocês têm que ver Os cartas que têm Aqueles untrables Que vocês têm guardados Que não servem para nada De bronzes Pratas Golds Há sempre cartas Que não servem Que não dão para fazer trade Não dá para vender Nem para click sell Whatever Então vocês aproveitem Então vocês aproveitem essas O Sils O Sils Vai fazer O Sils Tem sempre feito assim Por isso Vocês tenham Não necessariamente Vocês têm que imitar A equipa do Sils Com esta equipa Que o Sils Vai fazer Vocês conseguem Fazer o objetivo Se não arranjarem Outra maneira Mas certamente Com as vossas cartas Conseguem fazer De outras maneiras Mais economicamente Para vocês Ok? Vamos lá Começar pela baliza Aliás Vamos primeiro falar Lembrando que Isto é um pack A nossa recompensa Pode ser entre 3 mil coins E um jumbo Gold pack Será que é hoje Que temos direito A um pack? Era brutal Não era? E aí não tem sido Nada Bacana para o Sils Bora amigos Hoje temos que pôr 3 bronze players 3 silver players E 3 gold players Easy não? A cena é que temos Que temos que ter 90 de química Aí complica um bocadinho mais Mas não é nada difícil Amigos Não é nada difícil Vamos lá começar pela baliza O Sils na baliza Foi buscar um guarda-redes Mesmo top 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 O Sils tem aqui Muitos guarda-redes Né? Vocês vêem Aqui A maior parte deles são Untraveled O Sils já vai mostrar As cartas que o Sils gastou dinheiro As cartas que eu não gastei As cartas que Vocês já vão ver Essa situation Toda Aqui do lado esquerdo E vocês dizem É esse Sils a sério Que que vem Eu me testo Este balhote Amigos Vocês já vão perceber Tudoinho Tudoinho Mais para a frente Quando esta situation Terminar Aliás O Sils tem que começar É atinar Aqui com a pesquisa Porque senão Moro muito mais tempo Não é? Vocês gostam aqui De ver estas situações Se eles andarem à procura Né? E a arméria Mas eu sei Eu sei Amigos Nós temos de ter 3 gols Eu sei que a arméria É uma carta especial E que Em que se alvar Logo 600 e tal Coins Eu sei disso Amigos Mas a arméria É uma carta que vocês não usam Não me custou nada Como vocês estão a ver Então É por aí É por aí Amigos Temos aqui outra carta de ouro Este balhote E agora temos aqui Uma cartinha de Prata Ok? Temos aqui Defesa Colombiana E agora O defesa de direito Também é outra carta especial de ouro Eu sei amigos Podia Isto é Mas como vocês podem ver Não gastei nada Amigos São cartas Tanto a arméria Como a aris Para mim No meu caso As compensam Apesar de se poder fazer Quixel a elas E darem 616 coins Por exemplo No caso a aris E este aqui Darem outros 616 Não Este dá-me só 600 Mas pronto amigos Lá está É tendo em conta Os vossos Os vossos jogadores Amigos Se você não as vai usar Provavelmente Poderia usar Em outras equipas De outros E outros SVCs Eu sei Mas Também são cartas baratas São cartas E o Silvio tem que pôr 3 de ouro Ao fim ao cabo Tem que pôr 3 cartas de ouro Há outras maneiras Amigos Eu sei O Silvio se calhar Não está a fazer A maneira mais baratinha Sempre Mas eu acho Que é das mulheres Mais baratas Que nós podemos Ou então Se se podia fazer Com as cartas Que tem Vamos lá Aqui então Ok Acho que este é o médio defensivo Que se usou Aqui para fazer Esta química E tendo em conta Que nós temos De ter uma química Se você focar Aqui em jogadores Colombianos Nem defesa direita Nem defesa esquerda Em ouro Há outros colombianos Como já tinha aqui Estes médio defensivo Estes centrais As guarda redes Que não gastei um centavo Então Acho que compensa Amigos Acho que compensa A situação Aqui para este lado Acho que meti Acho que agora Acabou-se os colombianos Amigos Vamos passar Para outras nacionalidades Já Um é este E outro é este E vocês já vão perceber Porquê que é estes Porque estes palhotes Vão fazer aqui Química Quer dizer Este aqui não vai fazer Química com ninguém Nem percebe Porquê que eu trouxe para aqui Mas pronto Não interessa É uma carta que eu tinha aí Que não usa penestom Vamos lá Voltar aos bronze E vamos voltar À nacionalidade inglesa Porque há sempre Se se pega sempre Em inglês É sempre colocar mais cartas Amigos Já acho eu Não sei Por causa das divisões Que há na liga inglesa Provavelmente Vamos lá Por bronze Posição atacante E temos aqui O Seager Acho que é este Não tem a cerveza Tem aqui RW Não, não Este aqui é outra coisa Que vocês depois vão ver Mais à frente Não, alright É um RM Que eu quero Esta é uma carta Que vai sair num vídeo Umas cartas de bronze Vocês vão falar sobre isso Às vezes Aqueles mais atentos Saberão mais ou menos O que é que se está a falar Vamos lá Embora RM Exatamente E agora O LW Também é uma carta de bronze Greenwood Também é inglês E Tcharam Tcharam Amigos Hã? Três de bronze Três de silva Três de gold Química de 91 Não tem o meu Não podia falhar muito Também não havia muito a fazer Este melhor Até o único que está Maná aqui 4 O resto está tudo a dar mais Poderia E posso sugerir por outro Sei lá Por outro de bronze Se eles por exemplo Não é Posso sugerir por outro De bronze A química que ele me dá Por exemplo Este não me interessa Mas calhar posso pôr este Porque este é untravel O que é que achas Se eles já Não Já não tenho silva E ah Tem que ser um de prata Se eles me maluco Lá está amigos Não há muito a fazer Este está aqui por alguma razão Agora se já estava a esquecer Qual era a razão A razão é que ele é de prata E se ele tem que ter Três cartas de prata Agora Tem três cartas de prata Tem três cartas de ouro Podia meter aqui Um defesa direito RB Deixa eu lá ver De ouro Que não Que não fosse tão bom Como a Arias Pá Podia Mas olha A química amigos Tinha que fazer química Com o inglês Já tinha que andar aqui E pesquisar de outra maneira Não faz Não faz química amigos Nem pensar Lá está Não posso inventar muito Podia Isto é E vocês estão aí Estes cegadinhos A ver o vídeo Isso que aliás Já viram uma carta ou outra Que vocês podiam E que vocês podiam Gastar ainda menos de carta Dinheiro Mas não há muito a fazer amigos Sinceramente Não há muito a fazer Nós também temos que gastar Qualquer coisinha Não é Deixa eu ver aqui Se defesa esquerda 88 à mesma Tinha que ser um dinamarquês Para fazer química ali Com aquele Provavelmente Há um dinamarquês Custa 200 ou 300 Ou 350 Ou 400 E Vá Ganhava aqui 200 coins A gente tem que tirar Mero esse Não sei Não sei amigos Sei mesmo Cenas WTF Eu sei que vocês querem Sempre a forma mais barata Que os seus arranjos Mas esta foi a forma Que eu arranjei Funciona E é a que eu vou aplicar Mais um Mais um Mystery pack Que não é difícil Fazer amigos Temos que sempre Gastar qualquer coisinha Não há outra maneira Não há outra maneira No primeiro dia foi 4 mil coins No segundo foi 5 mil coins E hoje vamos ver O que é Amigos não se esqueçam Deixar nos comentários Qual foi as vossas recompensas Também Se você também quer saber Deixem um like Neste vídeo Se vocês querem mais Food Mas Mada Fegues Não se esqueçam disso Muito importante Hoje já se o vídeo De WWE Amigos A série que está épica E tu não podes perder Se ainda não és Assistente da situação Como deve ser Ai Sim um pack Hã? Agora Ganhar 4 mil 5 mil coins Poderá não ser pior Do ganhar Um pack Porque o pack Pode não ser Nada de jeito Amigos Pronto Vamos lá ver O que é Que sai o pack E se de facto Sai uma coisinha De jeito Que eu penso Que não Dois itens Um por menos É raro E é gold Será que vai compensar As minhas cartas Do armário E do ares Só aí Já era Top Top Vamos ver O que é Que sai Oh my god Oh my god Oh my god Não sai nada de jeito Nem especial é Sai um Brian Sério? E qual foi a outra carta? E outra carta Foi o Raymond Amigos Não sei Não sei Não sei O que é que Estas cartas valem Mas Não valem nada Mas são Treadles Por isso O Silvio Vai metê-las No clube E quem sabe Usá-las Mais para frente Em outros SBCs Isto aqui É mesmo assim Amigos É uma roda Roda viva Não foi hoje Que a sorte Bateu à porta Do Silvio Será que bateu À vossa porta? Escrevam nos comentários Já sabem Que sem vocês Não tem graça Nenhuma Até à próxima E Oi Tchau 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 Tchau